Agora eu quero falar com você aí de casa. Você conhece o futebol americano? Um esporte eletrizante que vem crescendo cada vez mais. E nós fomos a um jogo muito maneiro dos tritões. Confere agora! A história do futebol americano pode ser traçada a partir das primeiras versões do rugby. Ambos esportes têm sua origem em variedades no jogado na Inglaterra em meados do século XIX, em que uma bola é chutada para o gol e se corre com ela até ultrapassar uma linha determinada no campo. A popularidade do futebol cresceu e se tornou a versão dominante no esporte nos Estados Unidos na metade do século XX. Em 1986, começa a história do futebol americano no Brasil, nascido nas areias cariocas. E somente a partir da última década que a prática do esporte começou a ser difundida de forma maciça no Espírito Santo. Mais precisamente na Praia da Costa com os tritões. Uma equipe que em 2010 seria campeã brasileira e no ano seguinte vice-campeã. No dia 1º de abril, o tritões encarou um novo desafio pelo estadual 2012 de futebol americano, com o time Revolution, que é patrocinado por uma escola de inglês em Vila Velha, a Minds. A Minds tem tudo a ver com o futebol americano, porque sabemos que é um esporte que é muito jogado fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E fechamos uma parceria de sucesso que é com o time de futebol americano Revolution, parceria essa que até, por coincidência, a cor da camisa lembra a cor da escola. E é de muita importância, sabemos que é o esporte que está mais crescendo no estado. O futebol americano aqui no estado está evoluindo até mais que o próprio futebol. E o patrocínio ajuda a gente a poder viajar, competir fora, ganhar experiência fora, a gente poder estar participando dos campeonatos, que é muito difícil, é o principal, para a gente poder viajar, para a gente poder ter estadia. O patrocínio ajuda a gente com o uniforme. Além de ajudar com a bolsa, que a Minds também disponibiliza para os atletas, eles ajudam a gente com a verba para poder a gente participar dos outros campeonatos. É a primeira vez que as equipes se enfrentam. A gente vai jogar com tudo, para a gente não ter jogo perdido, não ter jogo ganho, a gente vai jogar nosso jogo. Tem equipe com mais experiência, eles podem ser favoritos sim, mas a gente vai trabalhar para que não seja mais. Acredito que o time deles vem com bastante vontade, porque sabe que vai pegar um time mais experiente, mas o futebol americano não tem muita zebra, não tem muito... A vontade e a garra não fazem muita diferença, se o time é muito melhor tecnicamente do que o outro. Eu acho que para o time deles vai ser um bom jogo, em termos de experiência, para poder jogar contra nós, e a gente vai tentar ver o que a gente conseguiu fazer no treino passado. E antes de terminar o programa, eu gostaria de lembrar aí você de casa, que no dia 11 de maio, será realizado o tradicional baile anual da Acáce, um evento beneficente em prol das crianças com câncer. E claro que você não vai querer ficar de fora, né? Então ligue para o telefone 21 25 29 95, para saber como participar e poder desfrutar desse baile que é tão especial.